Este é o canal do Vovó Moleque! E hoje nós vamos falar sobre o Youtuber Minguado! No Tempo do Vovó! Ah, no meu tempo não existia o Minguado, não existia o Youtube, não existia a internet, não existia a notinha! Então hoje não tem o Tempo do Vovó! Mas em compensação o Vovó tá muito feliz! Porque esse episódio é o de número 100! 100! O Vovó já fez 100 videozinhos muito legais! E outro motivo de comemoração é que o canal do Vovó alcançou 45 mil inscritos! É muita criança e o Vovó tá explodindo de felicidade! E separamos uma seleção de 10 vídeos do Minguado, muito legais! Em homenagem ao Minguado que eu adorei, eu vou tentar fazer uma voz fininha que nem o Minguado faz! Depois vocês me escontam se ficou parecidinho, tá bom? Atenção, Vovó! Número 10! E vamos começar com um vídeo que eu achei muito bonitinho! As crianças gravaram um vídeo de incentivo ao Minguado! Tinha algumas pessoas falando mal dele na internet e as crianças reagiram fazendo elogios ao Minguado! Ele até chorou! Que bonitinho! Número 9! Em nono lugar, um vídeo onde o Minguado e o Prósido brincavam no Roblox! Eles eram ratinhos! Eles comeram pizza e andaram por casinhas! Eu achei muito bacaninha! Número 8! E nesse vídeo o Minguado tá brincando de Minecraft! Ele tá tendo que dar um pulão pra cair dentro da boca do gigante! Que maluquice! Número 7! Em sétimo lugar, outro vídeo de Minecraft! O Minguado tá brincando junto com o Prósido e eles transformaram em Zumbi Pigman! Logo depois em Esqueleto e por último no Enderman! Eu achei muito legal! Número 6! Nesse vídeo o Minguado tá com mais 3 amiguinhos! E eles tão jogando aquele jogo terrível do Five Nights at Freddy's! Dá muito medo esse vídeo! E agora uma paradinha pra fazer o... Intervalo do Vovó! Meus amigos, eu preciso muito da ajuda de vocês pro canal do Vovó Moleque crescer ainda mais! Deixem o seu joinha no vídeo e quem ainda não é inscrito no canal, por favor, dá uma clicadinha na inscrição! Eu vou ficar muito feliz! E não se esqueça de ativar o sininho pra ser avisado sempre que o Vovó postar um vídeo novo! E além de encontrar o Vovó aqui no Youtube, vocês podem me enviar um e-mail no vomoleque arroba gmail.com e também encontrar o Vovó nas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter! Pronto! Vamos voltar pra nossa programação! Número 5! Em quinto lugar, um vídeo que eu achei muito bacaninha! O Minguado conseguiu fazer um fósforo gigante! Ele mesmo preparou e colocou fogo! Que perigo! Número 4! E agora começa uma sequência do Minguado brincando com o Snapchat! É um videozinho mais fofinho que o outro! Eu amei! Número 3! Eu gostei tanto desses vídeos do Snapchat que eu até fiz outra sequência que eu achei muito fofininha! Tem até aquela hora que ele faz... AAAAAAA! Número 2! Em segundo lugar, um vídeo que fez muito sucesso! É o Minguado brincando com o FaceApp! Ele se transformou em bebêzinho, em vovôzinho e até numa menininha! Muito bacana! Número 1! E primeirão só podia ser ele! O vídeo do Minecraft do Minguado caindo na privada atingiu 11 milhões de visualizações! É muita gente! Eu não conhecia nadinha do Minguado, mas já deu pra perceber que as crianças amam ele! Você tá de parabéns, Minguado! Adorei! E chegou a hora de ver como é que ficou... Mural de amigos do vovô! E eu quero mandar um abraço muito especial pras crianças que me mandaram fotinho por e-mail! Eu fico muito feliz! E eu vou começar com a Ana Carolene! Ela tem 5 anos! Ela é de Igrejinha do Rio Grande do Sul! Quem me mandou a fotinho foi a madrinha, a Jéssica! A Ana é uma fofurinha! Parece a carinha de anjo, né, pessoal? E na sequência vem o João Minguel, que tá com essa cara de bravo, João! O que que aconteceu? Não fica assim, não! O papai dele me falou que ele adora simbiontes da Marvel! O papai é o Luiz Antônio, que me mandou a mensagem! Logo depois vem a Luna, que tá com essa pose de bailarina! É isso, Luna? Quem me mandou a fotinho foi a mamãe, a Jéssica! E na sequência o Marco, que tem esse sorrisão maravilhoso, Marco! Que bonitinho! E logo depois vem o Super Game! Eu acho que o nome dele é Vitor, ele tá aí ouvindo o BTS! Depois você me conta se seu nome é Vitor, tá, Super Game? E por último esse meninão bacaninha, que é o Cauã! Quem me mandou a fotinho foi a mamãe, que tem nome de cantora! É a Elis Regina! Um abraço super apertado pra todos vocês, meus amigões! E se vocês também querem aparecer no mural do vovô, peçam pro papai e pra mamãe mandarem um e-mail pra mim, tá bom? O meu e-mail está aparecendo aí embaixo na tela em amarelinho! E a sequência de salves da semana vai começar com o meu parceiraço, que é do mundo dos Dogueti! Ele pediu pra mandar um salve pra coisas da Manu e também pra bateria infinita! Tá mandado, Dogueti! E logo na sequência um salve pra Laura Mendes, que tem 4 aninhos e assiste todos os vídeos do vovôs de belezinha! E na sequência pro meu parceiraço, o Matheus, que tá sempre por aqui! Pra Célia Ribeiro! Pro Daniel Costa! Pro Eduardo Soares, que também é meu parceiraço! Pra Eva Sartor! Pro Felipe Golias! Pra Flávia Ferrari! Pro Gabriel e Gabriele, que tá sempre por aqui também! Pro Gabriel Vitor, que quer Discovery Kids! Pra Gislaine Vicente! Pro Guga Cara! Pro Fih Igor Games, que é novo por aqui e tá mandado salve! Pro Hilton César! Pro Jean-Pierre, que é meu parceiraço do peito e do coração! Pro Jefferson Lourenço! Pra Carla Barros! Pro Cauê Atlantic Games! Pro Matheus Ronaldo! Pra Michelle Aristeu! Pro Naldo de Jesus, que deixou um monte de comentários! Pra cantora Poliana Siqueira! Pra Quitéria Ferreira! Pro Rafael LM! Pro Spider Memes, que pediu pra aparecer de novo! Sem problemas, Spider! E por último, pra Virgínia Silva! Um salve pra todos vocês! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha! Dá uma curtidinha! E se inscreva no canal do Vovô Moleque!